Música Salve galera, Renew Gamer na voz E hoje galera, eu vim trazer aqui um Gizum Um Gizum que eu queria ter que... Ah, Digor Cara, é muito noob galera Esse noob aí O cara papou noob pra caramba na partida E perdeu ainda esse noob Vocês vão ver aí galera No vídeo aí Não esquece de deixar o like Eu sei que metade dos Ings vão lá e deixar o dislike Mas eu... Tô nem vendo galera Vou postar esse vídeo aqui por causa que o cara tá com treta comigo O cara é muito noob Esse Zotaro aí fica falando merda aí Não pode falar nada que o Zotaro fala merda Então agora já era galera Vocês tão vendo aí o vídeo Curtem aí, deixem um like galera Essa treta aí eu quero que aconteça mesmo Porque esses caras é muito lixo galera Deixem um like aí Não se esqueçam de se inscrever no canal aí E fui galera Não liguem não que ele papou muito noob Mas eu ganhei dele Eu vou colocar o placar galera E fui! Pô mano, dá pra jogar essa porra não Tão ligado? Só tem hack E assim começa o dia de quem não sabe jogar No primeiro HS já começa o blá 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 Já não bastasse tinha o KD negativo Ele nem dava HS só respalma tinha vivo Só entrava pra chorar não tinha nem objetivo Daqueles que te expulsa sem nem mesmo ter motivo Pulando chorava era choro em toda sala A partida tava mil O que que já começava todo mundo Era hack e ele abria votação Merecia ser manido Tu ser nuvem e chorão Pulando chorava era choro em toda sala A partida tava mil O que que já começava todo mundo Era hack e ele abria votação Só entrava pra chorar e ganhou fama de chorão Geral rachava o bico quando via aquelas frases Pulando chorava tanto que morria em sua base Escrevia o tempo todo e a partida decorrendo Morria e ainda dizia Hack de nascer morrendo O coitado já perdido e fezado com aquilo Entrou no certo combate pra mudar a situação Só que havia algo errado Seu chai tava bugado Sem arma no inventário Só com a pistola na mão Por incrível que pareça A história é verdadeira Se eu coloco no meu rap Tá ligado que eu não minto Noob foi até o suporte Exigindo explicações Porque não constava em sua conta Só 1p45 Como não tinha primária A parada era engraçada Modo 12, modo faca Também não matava nada Todo mundo era em bote Como sempre ele chorão Mas seu skill era tão escrota que abriram votação E ele entretido no choro Morrendo pobre coitado Tinha um maluco chitando Mas havia algo errado Não deu certo Abri o vote Pois havia votação Expulsaram o fulano por ser noob e chorão Alguns dias ocorrido O tal mito foi banido Nem sabia o motivo Exigia explicação Dirigiu-se até o site Pra ver o que tinha acontecido Tinha um beat esquisito Que contia palavrão O fulano chorava Era choro em toda sala A partida tava mil O que que já começava Todo mundo era hack Ele abria votação No final ainda foi banido Por ser noob e chorão O fulano chorava Era choro em toda sala A partida tava mil O que que já começava Todo mundo era hack Ele abria votação No final ainda foi banido Porque disse palavrão Que porra foi essa Bloquearam minha conta Sem que nunca usei hack Pode olhar que aqui não vem Juro que não estou entendendo O que que tá acontecendo Só morro toda hora Quase não mato ninguém Desbloquear essa porra Já sumiram minha arma Isso é muita palhaçada Seu GM competente Sabe que eu nunca usei nada Geral na sala de dado E eu só levando da cara Fui banido injustamente Também não havia problemas Nesse fato acontecido Além de estroto Era lixo E nunca procurou crescer Essa é só mais uma história De neguinho Que se fode do mundo O Anduus corre pra tentar aparecer Mas pra ele deu tudo errado No final foi bloqueado E sua conta foi pro saque Nunca aprendeu a jogar Porque era um retardado Todo mundo era cheatado No final tomou no rabo Com motivos pra chorar Pulando chorava Era choro em toda sala A partida tava mil Porque que já começava Todo mundo era hack Ele abria votação No final ainda foi banido